Música 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 E assim, seu amor, sem o teu amor, sem o teu grão, porque sem a arte. E até os que eu tenho, este é um canto, e ele nos subiu, a qualquer lugar. Eu quero a sua família. E eu me ama, meu amor, sem o amor, sem o teu amor, sem o teu amor, sem o teu amor. E eu me ama, e ele está sempre, e os braços abertos. E eu me ama, meu amor, sem o teu amor, sem o teu amor, sem o teu amor, sem o teu amor. E eu me ama, e ele está sempre, e os braços abertos. E eu me ama, e os braços abertos. E eu me ama, e os braços abertos. Senhor Deus, obrigado, obrigado por nos cuidar, obrigado por ter perdoado esse homem, Senhor, receba a virtude do Espírito Santo, que rebala o nosso peito, a seia cheia, tira essa dúvida da mente, tira essa curva, o diabo estava perdoando a sua mente, a gente boa sanagem, a seia cheia, tira essa dúvida, Deus já perdoou, Deus já perdoou os pecados, Deus já pagou a sua chance, a seia cheia, tira essa dúvida, vai se alimentando, vai rio, vai renovando, O Espírito Santo vem O Espírito Santo vem O Espírito Santo vem O Espírito Santo vem A euros para devam Here is theENS Every luar and paz O Espírito Santo vem O Espírito Santo vem O Espírito Santo vem O Espírito Santo vem Amém. 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 Amém.